o sotaque cara por incrível que parece não sei se eu sou mato-grossense tem sotaque velho nós a nós do mato grosso do sul não sei se nós é algum sotaque velho que eu não sei e o gaúcho tem vai bater vamos fazer um churrasco vamos fazer uma galinha caibira vamos tomar um chevarão